É passageiro isso aqui, o Cruzeiro é uma passagem na B, a história é muito bonita, é o maior de Minas, é cabuloso, é vencedor, inúmeros títulos, ganha, chega, incomoda. Eu quero saber quem vai ganhar o Brasileiro o ano que vem, fora do eixo Rio-São Paulo, que é só o Cruzeiro que ganha, então a gente precisa saber disso também. Adilson, obrigado pela participação, vamos marcar aquela conversa depois, vai correr ali porque vai ver o jogo da copinha, vai ficar de olho na molecada. Vou assistir os meninos lá, um abraço.